Só pra lá DJ, ae, vem comigo assim ó E essa é a semifinal, a final não tá distante, o que cês querem ver? Essa é a semifinal, a final não tá distante, o que vai escorrer? E aí o outro? Yo, 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 ai ô Caldas Eu sei que você me escuta, então você vai chegar e vai manter sua conduta Sabe que eu faço improvisado, é paque santo que eu vim nos depósitos dos rejeitados Mas hoje eu tô aqui em ascensão, pra fazer minha rima e mostrar minha expressão Cê sabe que o que eu tô fazendo é confusão na sua mente Então avisa ela, vai ter dúvidação Desculpa meu amigo, você tá perdido Questão de fazer rima, eu faço de improviso Pode vir na prova porque eu já tô no caminho Como sempre um homem só se garante sozinho Independente daquilo que eu falo Eu rimo, amigo, e mostra tal gargalo E tem questão de rima, cê sabe que eu espero Então cê rima e vem, se não é um título, eu tô na 2x0 2x0 não, paizão, cê vai entender qual que é a fita Porque agora eu tô com o mic na mão Você não entendeu, você que tá mostrando Eu vou passar a fita, cê vê que tá plefando Ele falou que vai, só que aqui eu que já vou Cê tá com o plano, eu tô voando, então é o meu plano De voo, será que você entende, acho que não Porque seu plano agora não teve uma conclusão Toda vez que você rima é ponto de interrogação Só que eu só tô rimando, é seu ponto final, cuzão Cê tá entendendo tudo que eu faço E na sua história, mano, eu te tiro de palhaço Não vai vir a tropa, tá entendendo aqui a liga Porque cê passou a sua expressão Uma pena não se ativa Então cê não entende nada disso Eu faço hip hop e nem um brico no serviço Trocadalho, hein, filho Trocadalho do carinho Tá maromco Aí, vocês ouviram? Vem com a verdade Quem gostou das imas do Guilherme, não barulhou? Quem gostou das imas do Caldas, não barulhou? Por vocês, um a zero, Caldas, jurados votam em três, dois, um Três a zero Primeiro rádio foi pra conta do Caldas Já sabe, né? Tudo que vai Volta E quem terminou? Solta, Marginha Cadê o parceiro? Vai puxar o grito aqui, filho Faz pra O Personality Roda cultural, movimento que encomoda O hip hop é foda O hip hop é foda Roda cultural, movimento que encomoda O hip hop é foda O hip hop é foda Você tá entendendo? Eu vou fazer a rima que não é feia Hoje o beat tá ligado do relógio ao queia Pois eu que tô no pulso, aqui eu te expulso Você vai entender que você é o meu pior aluno Nunca ia entendendo que esse aqui é voadora Não há aluno, nota 7, o terror da professora Será que você entende? Faço rima no momento E hip hop truta é o meu coração batendo Será que você pega essa visão, cuzão? E no ponteiro truta, hoje tá só explicação Até porque meu truta, cê sabe que eu tô rimando E cê tá no meu pulso, cê vê seu tempo tá acabando Não vai dar pra você, os ponteiros te indicam E na indicativa truta te mostra o pior saído Você falou que tá no pulso, essa é a improvisação Tranquilidade mano, falta rima e dicção Mas quando eu rimo é o Guilhermão Você fica no pulso e dos caras eu fico no coração Fechando meu negado, fazendo improvisado Calma, calma meu amigo, eu vou matar esse arrombado Ele falou dessa questão, deu pra entender a interrogação Que você não vai responder Esse que é o meu freestyle, calma, calma, calma lá Esse cara pode tentar fazer rimar comigo Terceiro! 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 Eu não gostei Eu gostei Com vocês, terceiro round, certo? Jurados votam em 3, 2, 1 Terceiro? Terceiro! Sembifinal aí, rapaziada! Sembifinal aí! E roll, 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 roll Rata ele, carai Rata ele, carai P majority Popo! Popo! Me o tempo não passou não Ô, seu poção Eu continuo vivo porque eu sou atemporal Os relógios em dicas Aí você tá buscando Fique peito na minha mão A teoria Vários anos Que você não entende no bagulho Eu não passo relógio Eu pra dar no pulso dos cria Que cê não entende Aqui é todo dia, cê vai tocar o seu coração E no seu coração é só se ferir É Big Bang, agora você é fraco, eu sou Frank Cê não aguenta o Bang Bang Tranquilidade amigo, você é um vacilão Isso é universal, eu te chuto igual um dão Irmão, pra mim cê é um vacilão O papo de totão, agora cê é fusão É questão de rima, cê sabe cê não incendia Infelizmente sua situação fica feia Nunca meia, tá lindo igual o dia Que você tá vendo que aqui já já floreia E você não entende que a situação tá feia Ficou bonito meu truta, mas feia só ficou sua cara feia Ah, tá floreando cê sabe meu mano Agora eu tô chegando sempre fazendo, improvisando Tem várias flores, você tá sozinho Desculpa a cauda, só espinho no seu caminho Espinho são rosas, rosas são armas Cê não entende nada truta que agora é chogar que nas violenta Até porque esse rosa já virou arma As armas viram fogas e você não vira talento Tá bom, mas agora é o rimo de amanhã É rosa pronto pra ter a cor de rosa Eu tô sã, porque esse cara é muito fraco Hoje eu vou te ganhar e vou cantar Parã, parã, calma Agora o beat vai parar Cê sabe que maluco, você não incendeia Quando eu tô aqui eu represento a Lauren Hill E a Lauren Hill dá suas rimas feias Vem, tá? Vem, tá?